Eu falei muito mais Aqueles à puta Sem lhes mentiras Quê vai achar Qual será a doce? Boa tarde De sofrer Agora Eu sou Eu também De sofrer Eu já achei một Gary De sofrer Trae Trae Der behind Silver Não se scone Trae енным De regra Já deixou em mim você, já deixou em mim você Tá na forma dos distantes, já deixou em mim te ver Já deixou em mim você, já deixou em mim você Não, 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 não.